Bora fazer um chachá aqui com você Minha vida é só um sábado voltar O tempo é linda, o tempo é linda Me ensina a paz, entenda que eu te ensino a mudar Assim é que cantavam os caras de campeão Pensando e chachá, nos voltam ao céu Entrando numa cidade onde eu saí de um bom voado Deixa eu te ensinar, com você Se deu na mão no chachá E por ter e brilhado na pesada Que nos cranaçam da pesada Mas a honra e suas festas no canto de campeão Pensando e pendentão 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 Sobriu e pendentão O chá já tem que ser fã, o chá já tem que ser fã O chá já tem que ser fã O chá já tem que ser fã Chorou por mim aonde me assou, só da comorá O chá já tem que ser fã 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 Amizade do mundo 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 Amizade do mundo